Música Eu quero ver meu filho hoje. Não é possível, não vou deixar passar mais nenhum dia. Eu acho que você ainda não está preparada. Claro que eu estou preparada. Eu quero ver meu filho. Por que eu não posso? Depois de um ano. Pelo amor de Deus, Augusto, é o meu Daniel, é o meu bebê. Eu estou com muitas saudades dele. Ah, Marina, mas se você não consegue manter equilíbrio nem com a ideia de rever seu filho, imagina quando você estiver na frente dele. Mas eu estou controlada. Eu estou extremamente preparada para esse momento. Entendeu? Olha aí como você está respirando, Marina. Normal. Como qualquer pessoa normal, respira. Com esse seu descontrole emocional, você vai acabar fazendo mal para você. E para ele também. Mas eu estou controlada, Augusto. Bem controlada. Mas eu estou com saudade do meu filho. Marina. Tá bom. Tô bem. Tá tudo ok. Mas tem que entender uma coisa, Augusto. Hoje em Carlinha há mais de um ano me aconselharam para não ver o Daniel quando eu não estivesse preparada. Mas agora eu estou preparada. Estou muito preparada. Estou com uma saudade dele imensa. É que você não sabe o que é coração de mãe. Eu sei sim. Você acha que eu nunca fui mãe? Você já foi mãe? Gente. É mesmo. Ficou um resquício aqui, né? Meu Deus. Você foi mãe de quem? Maninhada? Eu não fui na última, mas com certeza eu tive várias vidas. E certamente eu fui mãe uma delas. Sim, mas isso já faz muito tempo que você não se lembra. Porque se lembrasse, você não teria me deixado servir meu filho esse tempo todo. Eu não deixo nem desdeixo nada, Marina. Você é livre para fazer o que quiser. Inclusive para ver seu filho. Eu só acho que você devia se preparar melhor. Então eu vou. É essa ansiedade. Eu estou assim porque eu estou nervosa. Mas quando chegar perto dele vai ser diferente. Porque a saudade já não cabe mais dentro de mim. Eu queria abraçar ele. Sentir aqueles cabelinhos de novo. Fazer carinho. Mas eu vou me controlar. Eu não vou ficar chorando na frente do garoto, não. Chorar? Não, Marina. Meu medo é outro. Ai, meu filho querido. Ai, que saudade, meu filho. Comer um pouquinho de ver. Você continua jogando videogame da tarde. Já são quase uma hora da manhã. Na hora de você estar na cama, hein? E esse prato sujo aqui? Já não te falei que louça suja atrai barata, meu filho. Custava você lavar? Hein, Daniel? A sua mão ia cair? Não ia cair. E olha só que unha podre é essa? Mas você não corta essa unha desde que eu desencarnei. Daniel da Silva Barbosa tira o pé desse sofá. Você já foi mãe? Claro que eu já fui mãe, Marina. Inclusive, eu fui a sua mãe. Minha mãe? É, sua mãe. E eu já fui seu pai. E eu fui seu tio. Eu fui sua avó. Eu fui seu primo. Eu fui sua tartaruga. Marina, nós somos herdeiros de nós mesmos, filho. É? É. Que coisa horrível. Isso é um carro.